Vamos falar com gêmeos? A carta de gêmeos é a carta do mundo, determinando a visão sobre oportunidade, sobre tudo aquilo que tem que ser feito. É uma carta que está determinando a você a necessidade de repensar os seus objetivos. Por quê? Porque existem, pelo menos, duas oportunidades surgindo para gêmeos essa semana. Olha que bom! Desde a semana passada, a gente está vendo isso ocorrer. Gêmeos está buscando aí a tomada de atitude. Geminiano, Geminiano, toma essa atitude agora porque você vai ter bons frutos logo à frente. Boa semana! Tá bom!